Mais de 1.500 alunos do agrupamento de escolas de Lausada Oeste comemoraram o dia do agrupamento. Um dia de festa que juntou alunos do pré-escolar e do ensino secundário. Isto é que é a prova de que existe agrupamento, articulação entre os ciclos e todos trabalham por uma mesma causa que são os alunos. Que tipo de atividades é que vão ter ao longo do dia? Temos várias atividades. Temos desde atividades dinamizadas por vários departamentos que têm uma barraquinha montada ou dentro das salas de aula. Atividades próprias do seu departamento e depois temos atividades mais lúdicas como sejam os matregos humanos, os insufláveis para os miúdos se divertirem. De passaporte na mão, os alunos percorreram as diversas atividades dinamizadas pelos departamentos da escola. Esta atividade consiste, temos ali uma sala escura, uma tenda, toda ela forrada a preto, toda ela depois decorada com umas cartolinas forçantes, com uma luz negra. Portanto, a luz negra vai realçar todos aqueles elementos decorativos e daí provocar um elemento de surpresa nos miúdos, quer sejam eles pequeninos, quer sejam eles garudos, não é? E o que é que tu viste ali na galeria da cor e da fantasia? Estrelas, planetas, botões. E não achaste assustador aquilo tudo escuro? Não. Gostaste, estava lá dentro? Sim. E o que é que tu viste lá dentro? Naves, estes festas e um planeta. E não tiveste medo? São iniciativas como esta que ajudam a melhorar a coesão da comunidade educativa. Para além da importância deste dia e desta festa, parece-me que o mais importante é o facto de nestes dias se mostrar todo o trabalho que se faz ao longo do ano. Portanto, tudo o que está aqui foi preparado ao longo do ano letivo, tudo o que está aqui foi organizado. E esta organização e esta preparação também têm uma capacidade formativa muito importante para os alunos do agrupamento. Apresentações de espetáculos de música e de dança, jogos e exposições marcaram o dia do agrupamento de escolas de Lausada Oeste.